bom dia a todos do canal seja bem-vindo ao canal Antônio da Zoukidia se esse vídeo interessa a você vai lá dá um joinha inscreva-se no canal acione o sininho assim você tá recebendo todos os vídeos que eu estará postando deixe seu comentário ajuda muito o canal a crescer eu quero mostrar aqui para vocês hoje como que tá o andamento dessa Zoukidia é aquelas falenópolis que eu cultivo no vrido aí no canal tem um vídeo explicando como que eu faço o replante dessas Zoukidia vocês novo aí que estão chegando no canal se vocês interessar a cultivar nesse sistema quero falar para você que dá muito certo aqui vai uma lajotinha dentro do vrido é um um vrido assim mais ou menos de quatro e meio e ele é bem grosso ele tem um furo e ele tem um reservatório com água aqui embaixo vai um pouquinho de água aqui embaixo que dá toda a umidade que a alquídeia precisa dessa umidade somente essas falenópolis eu quero falar para vocês que elas estão bem saudável elas estão com com arte também essa Zoukidia aí no tá aí no canal aí o vídeo explicando como que eu faço o replante é bem simples mas dá muito certo eu quero falar para vocês que esse cultivo é muito bom para vocês que cultivam essas Zoukidia quer deixar assim dentro de casa assim num lugar na sua casa que tem bastante claridade dá muito certo e olha para você ver como que elas estão bem saudável a folhinha dela é bem grossa e bem durinha a folhinha dela olha o raizamento dessa Zoukidia na brita ela se agarra na brita por isso que eu falo para vocês que ela gosta muito do substrato aqui eu coloco umas casquinhas de ovo também você pode colocar as Zoukidia falenópolis gosta muito da casca de ovo essas Zoukidia aí eu fiz a rega dela ontem à tarde aí a raizinha dela fica bem verdinha aí com o tempo a raizinha vai ficando cinza então se a raizinha dela tiver cinza você rega quero falar para vocês que o seguidor dessas Zoukidia está na rega é regar só quando tiver seca um pouco porque ela dá muita umidade nesse vrido então para você não perder as raiz da Zoukidia então é tem que ter muito controle nas regas elas estão assim com um pãozinho logo vai ter bastante foração quero falar para vocês que eu cultivo também a catileia nesse vrido e dá muito certo logo vai abrir foração então ela fica muito fixa nesse sistema de cultivo então eu queria mostrar para vocês o resultado que eu tenho com essas Zoukidia então você pode cultivar sim qualquer espécie de Zoukidia na brita e no carvão que dá muito certo a porcentagem aqui de carvão é 10% é pouquinho e mais é brita quero falar para vocês que uma adubação nas Zoukidia é muito importante eu adubo uma vez por mês nessas falenopes eu sempre falo para vocês eu eu uso esse adubo aqui o BGE Zoukidia é um adubo muito bom para as falenopes é só coloco só esse adubo nas falenopes aquele nas outras espécies eu coloco o BGE Zoukidia aquele BGE Zoukidia é muito importante que você for fazer o reprante nas suas Zoukidia você só só coloco a brita até assim nas raízes não precisa deixar essa parte da Zoukidia aqui na lá embaixo para não apodrecer então é isso aí que eu queria mostrar para vocês o resultado dessas Zoukidia se você gostou do vídeo deixa aí nos comentários aí quero falar para vocês que eu falo para vocês que esse tipo de cultivo dá muito certo é se você vai cultivar aí na sua casa aí que tem bastante assim claridade porque essas Zoukidia aqui elas ficam aqui na cobertura tem um sombrite e ela só pega um solzinho nas 4 horas então elas pegam muito pouco sol tem bastante claridade então dá muito certo as falenopes que você não pode cultivar no sol porque no sol queima as folhas então não vai bem então essa essa espécie de Zoukidia falenope dá muito certo nesse cultivo então aí se você tá tá iniciando aí cultivar Zoukidia nesse sistema de Vrilo cuidado na rega é muito importante eu sempre falo para vocês aí para você não 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 tenha excesso de rega porque o que vai matar sua pronta é o excesso de rega é muito é muito umidade então esse Vrilo é muito bom eu gostei do sistema desse cultivo porque dá muito as raizinhas dela gosta que é fica na claridade então dá certo para você ver com as folhinhas dela está sempre verdinha e durinha quero mostrar aqui para vocês como que tá esse cataceto ele está com bastante brotação então quando eles eu sempre falo para vocês aí no canal que quando esse cataceto está aqui no pet para você ter cuidado na rega para você não ficar regando molhando esse essa brotaçãozinha para não apodrecer regar quando tiver assim um pouquinho seco aí quando ele tiver maior você pode regar normalmente porque aqui no pet dá bastante umidade então é para não apodrecer os brotinhos porque se os brotinhos ficar com muita água muita umidade eles apodrecem então tá aí tá formando a torceira para você ver como dá muito certo então era isso aí mesmo o vídeo eu queria mais passar para vocês mais o resultado dessas Zoukidia que eu tô tendo para sair para vocês aí quem tá no canal aí já já viu os vídeos do reprante que eu fiz essas Zoukidia tá aí no canal aí se você gostar do vídeo aí deixa seu comentário então aí um abraço aí para vocês todos do canal ficamos com Deus e até o próximo vídeo tchau a todos